E fala o patrão Samuel, do CTV Fora de Prata, com esse churrasco delicioso, bem campeiro. Caetá apresenta Cozinha Campeira, uma série de vídeos com o melhor do tempero gaúcho. É o churrasco mais especial para o gaúcho. E não pode deixar de falar numa costela, né? Preparar uma costela bem gostosa, com todos esses temperos, só tem que ficar uma delícia dele. E aqui, para nós temperar essa costela, deixar ela de acordo com o gaúcho gosta, né? Então aqui nós temos griante para temperar ela. Aqui vai o alho, né? Os tridentes de alho. Vai umas 70 miligramas de vinho branco seco, né? Mais umas 200 gramas de sal grosso. E o temperinho, a salsa e a cebolinha. Quatro quilos de costela. Essas costelas, quatro quilos aqui dá para servir umas cinco, seis pessoas, né? Tem uma costela boa, bastante carne, né? E então vai ser uma costela, mesmo daquelas que o gaúcho diz, é dessas que engraxa o bigode. Agora, para temperar aí, tu tem que pegar essas brilhantes, o alho, esmagar bem ele, né? Botar bem esmagadinho. A salsa também tem que pegar, porque ela é bem miudinha, bem miudinha. A cebolinha também, né? Bem miudinha e misturar tudo ela. Depois, com o sal grosso, 20 gramas de sal, junta todos esses temperos, mistura bem ele, bem misturadinho. E depois, dirija a costela. Passa toda a costela dos dois lados, né? Aí ela fica pronta para ir para o fogo. E daí ela já temperadinha tudo, leva para o fogo, né? Coloca ela já no lado do outro, para o fogo, né? Aí, questão de uma hora, 45 minutos, uma hora, e está pronta para saborear ela. Primeiro, o lado do osso, né? Aí, quando o lado do osso estiver bem tostadinho, ele está mesmo já quase pronto para a costela ficar pronta, aí tu dá um tombo nela, a parte da carne. Geralmente, quando assar o osso assim, a carne está quase cozida. Tu virou ela, pouco toque, está pronta a costela para saborear. Olha aqui, pessoal, aqui está o churrasco bem campeiro, prontinho para servir para a gaúchada aí, seu presente, né? Aqui é a moda antiga, bem caprichada, que o senhor pode fazer em sua casa. É um churrasco bem campeiro, né? Tradicional do gaúcho, né? Faz churrasco bem campeiro. E agora eu vou cortar aqui. Para o senhor ver, que essa costela é macia, né? Olha aqui, só vejo aqui, preparado a capricho. Olha, como é que ficou essa costela.